Oratória vinculada com sistemas representacionais. Sistemas representacionais. E antes de eu começar a falar sobre sistemas representacionais, eu quero te fazer pensar junto comigo. O que é que a maioria das pessoas espera receber do outro? São apenas três letras. O que é que todo ser humano busca no outro? Na realidade, o que todos nós buscamos enquanto seres humanos é o sim. Tudo que a gente quer na nossa carreira, na nossa vida, seja ela pessoal ou profissional, é receber o sim do outro. De repente, eu chego em casa e comento com a minha família olha, eu tive uma ideia sensacional, o que vocês acham? E eles dizem sim, mãe, sim, esposa, sim, poxa, muito legal, que ideia fantástica. Isso é muito positivo. Eu chego no meu trabalho, eu compartilho com a minha equipe, nossa gente, eu tive uma ideia sensacional, de repente eu tenho na minha equipe, sim, yes, estamos juntos, vamos lá. De repente você está, conhece alguém há poucos minutos, até um desconhecido, e você comenta algo com essa pessoa que não te conhece em profundidade, e quando você comenta, a pessoa olha para você e diz assim, sim, eu concordo com você, você tem razão. Na realidade, o tempo inteiro estamos buscando os sims das pessoas. E nem sempre conseguimos esses sims. Talvez pela nossa forma de oratório, pela forma que a gente comunica, pelas palavras que a gente usa, pela postura que nós assumimos, e que de alguma forma influencia para que o outro não me diga um sim, sim, mas disponibilize para mim um não, ou um talvez, ou um olhar desconfiado a respeito da minha verdade. O que eu quero compartilhar com você, é como você fazer o melhor proveito da oratória, usando os sistemas representacionais. Zandra, quais são os sistemas representacionais, de onde surgiram? Primeiro, o sistema representacional surgiu do PNL, que é a Programação Neurolinguística. A Programação Neurolinguística, ela sugere uma forma de comunicação, onde você possa alcançar a excelência, onde você possa influenciar o outro de uma forma excelente, onde você possa performar no seu profissional, na sua atuação, de forma mais excelente possível. E os sistemas representacionais são divididos em três principais. O primeiro deles é o sistema visual. Como funciona o sistema visual? As pessoas que operam muito mais no sistema visual, são as pessoas que aprendem, têm mais facilidade de aprendizado, de conexão, de interação com o outro, pelo que elas veem. Essas pessoas vão aprender muito mais, se elas têm algo para ver, para visualizar. Imagine agora um professor em uma sala de aula. Se ele tem na sua sala de aula alunos que são muito visuais, alguns alunos, algumas características de alunos que operam muito mais no sistema representacional visual, esse aluno só vai assimilar da melhor forma e com facilidade, se ele conseguir ver. Ver o quê, Zandra? Ver slides onde tem a comunicação visual, imagens, cenas, fotos, filmes, vídeos, gráficos, coisas que ele possa visualizar. Ele vai aprender muito mais, se esse professor, se esse comunicador, se esse instrutor, se esse orientador, se esse líder conseguir utilizar um quadro, por exemplo, um flipchart, por exemplo. Esse aluno que ele é mais visual, ele precisa ver as coisas, enxergar as coisas, os objetos, os desenhos. Ele precisa perceber de uma forma visual para que ele tenha melhor compreensão, para que ele compreenda da melhor forma possível o conteúdo que está sendo compartilhado. E já já eu vou dizer para você que trabalha tanto na área comercial ou na área de vendas, como você fazer um bom uso desse sistema visual para você conseguir fechar negócio com o seu cliente. Eu chamo de auditivo. Zandra, como funciona o sistema auditivo? É todo ser humano, todo aluno, todo seu público, toda sua plateia, todas as pessoas da sua equipe, da sua família, todo ser humano que tem facilidade de aprendizado, facilidade de conexão, facilidade de compreensão quando ele ouve. É o tipo de pessoa que não adianta você dar para ele um panfleto sensacional, um módulo lindo, colorido, cheio de imagens, pode ser dourado, pode ser prateado, para ele não vai fazer diferença. O que vai conectar com ele é o que ele consegue ouvir. Digamos que eu tenha alguém agora na live que tenha o sistema representacional auditivo e você vai perceber agora que você é auditivo se você não estiver me vendo. De repente, você está desempenhando outra atividade na sua casa, no seu trabalho, no carro, onde você estiver, mas você está ouvindo a minha voz e você já se sente satisfeito em somente conseguir me ouvir. Significa que você opera no sistema representacional auditivo. E para que você consiga conectar com as pessoas que operam no sistema representacional auditivo, você precisa ter um discurso verdadeiro, bem elaborado e com conteúdo de valor para essa pessoa. Já já eu vou te ensinar como identificar as pessoas que têm o sistema representacional auditivo e isso vai te ajudar a você estabelecer conexões, a você fechar negócios e a você conquistar melhor o outro, tá? E a gente vai entrar no terceiro sistema representacional agora. Vamos lá! Vamos falar no sistema, no terceiro sistema, que é o sistema sinestésico. Você aciona o sistema sinestésico, as pessoas que têm o sistema representacional mais forte, mais impactante, mais marcante sinestésico, são aquelas pessoas que conectam mais com o toque. Então, se ela te encontrar ou se ela passar por você, é tão interessante você identificar até uma pessoa sinestésica só pelo fato dela passar por você, ela precisa te tocar. Não basta para ela somente te cumprimentar, só dizer Oi, Sandra! Simplesmente, ela vai tocar em mim e dizer Oi, Sandra! É importante para ela o toque. E eu vou compartilhar para você como identificar, além do toque, qual o tipo do sistema representacional de uma pessoa que é sinestésica. Mas, Sandra, qual a conexão de sistemas representacionais com oratória total, absoluta e plena? Quando você consegue identificar o sistema representacional do outro e você consegue gerar na sua oratória, na sua postura, no seu diálogo, no seu conteúdo, aquilo que aquela pessoa precisa ouvir, aquilo que aquela pessoa precisa ver, ou aquilo que aquela pessoa precisa tocar, você consegue uma conexão perfeita, plena e absoluta com sua plateia, com seu público ou com seu interlocutor. Então, o sistema representacional, ele tem total conexão com oratória. Eu posso te dizer que os maiores oradores, os maiores palestrantes, os maiores influenciadores são aqueles que conhecem os sistemas representacionais e trabalham o seu conteúdo para entregar da melhor forma possível o seu conteúdo utilizando desses sistemas. Estamos falando sobre oratória e a conexão de oratória com sistemas representacionais. Aprendemos que existem três tipos de sistemas representacionais, o visual, o auditivo e o sinestésico. O que é que todas as pessoas buscam no outro em geral? As pessoas buscam o sim. As pessoas querem que o outro concorde com suas ideias, que o outro concorde com suas propostas, que o outro cumpre os seus produtos. As pessoas querem o sim do outro e muitas vezes não conseguem encontrar esse sim porque existe uma falha na comunicação. Existe algo que foi comunicado de uma forma inadequada. Existe uma postura que não foi bem passada, existe uma palavra que não foi bem utilizada e quando você entende os sistemas representacionais você consegue conectar muito mais com o seu ouvinte. E eu compartilhei que as pessoas que são do sistema que tem a característica todos nós temos os três sistemas representacionais. Apenas alguns de nós tem algum sistema representacional mais forte, mais intenso, mais característico. As pessoas que tem o sistema visual muito forte elas precisam ver imagens elas precisam ver cores elas precisam ver desenhos gráficos elas precisam ver letras números elas precisam acessar quadros slides revistas panfletos papéis elas precisam de algo que ela consiga ver. As pessoas que são mais auditivas elas não se importam de ver um material muito elaborado de ver um slide lindo e maravilhoso elas se importam com aquilo que elas irão ouvir elas querem um conteúdo de valor um conteúdo de valor mesmo que elas não consigam nem ver a pessoa sabe aquela pessoa que compra um ingresso caríssimo paga um evento enorme senta na última cadeira e fica feliz é a pessoa do tipo aditivo porque pra ela não importa ver quem tá lá na frente o importante é ela ouvir e desfrutar de todo o conteúdo que é compartilhado o terceiro tipo é o tipo sinestésico é o tipo de pessoa que precisa tocar a pessoa que passa por você e toca por você é a pessoa que faz questão de sentir pra ela é importante ter as sensações daquilo que está sendo compartilhado e agora vamos para a melhor parte vamos lá a melhor parte é a seguinte gente pra você por exemplo que trabalha na área comercial na área de vendas essa dica é sensacional como eu posso identificar as pessoas que tem mais um sistema representacional mais forte mais destacado quando eu conversar com essa pessoa eu só preciso observar como ela usa o seu discurso se essa pessoa por exemplo passou um final de semana digamos que eu passei um final de semana ontem em Guarajuba aí alguém vai me perguntar Zandra me conta como foi seu final de semana e o que é que eu vou falar nossa foi maravilhoso quando eu olhava aquele mar lindo sabe aquele sol brilhante sabe aquele visual aquela paisagem muito maravilhoso a casa estava linda eu deitava na rede conseguia ver os pássaros voando tudo que a pessoa falar e compartilhar a respeito desse final de semana em Guarajuba ela vai falar descrevendo o visual o que é que o visual dela conseguiu captar mas se essa pessoa é mais de sistema representacional auditivo como ela contaria essa história do final de semana dela ela ia dizer Zandra deixa eu te dizer eu ficava parada na praia na cadeira da praia com meus pés na areia eu conseguia sentir os meus pés na areia e ouvir o som do mar quando as ondas batiam na areia eu ouvia perfeitamente o som do mar e isso me fazia sentir uma paz imensa e como se não bastasse sentou alguém do meu lado puxou um violão e começou a tocar e eu conseguia ouvir aquele som maravilhoso aquelas músicas incríveis como me conectar e tudo que essa pessoa falar ela vai destacar aquilo que ela ouviu Zandra e se eu for conversar com uma pessoa sinestésica e se eu não tiver nenhuma intimidade com essa pessoa como essa pessoa vai me contar isso sem ela precisar me tocar muito simples essa pessoa vai usar um discurso bem associado às sensações então ela vai dizer olha Zandra meu final de semana foi muito gostoso que final de semana sensacional foi incrível foi muito bom ah que delícia se eu pudesse viver essa experiência todo final de semana eu não perderia a oportunidade então gente o que eu compartilhei com você só de ouvir o outro só de você parar para entender o que o outro está te dizendo vai te fazer identificar quais são os perfis dos sistemas representacionais que mais destacam aquela pessoa desfrute de todo esse conteúdo que nós compartilhamos muito sucesso e até a próxima